Música Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Estou meio sumida, comigo está tudo bem, sou eu mesmo, tá gente? Por que gente? Hoje eu estou em uma produção aqui, porque estamos aqui em Portugal, viemos especificamente, combinamos aí nossas férias para poder pegar o casamento de uma amiga nossa, que a gente conheceu assim, é filha de uma amiga nossa, faz parte da família e a gente conhece ela desde pequenininha, né? Então hoje ela vai se casar, estamos aqui numa quinta, aqui se chama quinta, né? Tipo um local, tipo um sítio, né? Vou mostrar ali a paisagem para vocês, que a gente está esperando a noiva chegar Então vou mostrar aqui um pouquinho para vocês e da notícia, né? Da notícia que a gente está por aqui, sem postar muito vídeo porque a gente está nos preparatava, né? Chegamos aqui em Portugal só nos preparativos da festa Vou mostrar meu look aqui para vocês completo, para vocês acharem aí como estou Mas vou dar só uma visualizada aqui para vocês, para vocês verem onde nós estamos Portugal, Figueira da Foz Então vou só mostrar um pouquinho e dar notícias que estamos por aqui sem vídeo porque estamos de férias, curtindo, tá bom? Olha só o local, que legal Olha essa visão aqui da quinta, né? Estamos aqui Olha que paz E ela de frente para a praia, gente? Olha o mar ali, ó Que delícia Então estamos só aqui aguardando, não vou filmar, claro, o casamento inteiro porque depois vai ter música, né? Aqui é o cerimonial Aqui já está arrumado Estamos aqui, ó Vai ter a parte externa, interna Então vou mostrar o chipe também, que chipe também está bonitão Já mostro para vocês tudo E o pessoal, né? Do próprio evento Já preparando as coisas Preparando para daqui a pouco Então, olha É um local bem tranquilo E vamos ver Cadê chipe? Vou procurar chipe para mostrar para vocês Aqui estão um pouco do povo reunido Esperando... Ô, chipe Estou fazendo um vídeo aqui para o canal Olha, chipe, como é que está, ó Está formado, hein? Eu quero que você me mostre também Estão esperando a Pamela chegar? Hã? Estão à espera da Pamela, né? Aí Estamos à espera da entrada da noiva Aqui é um casamento Me filma aqui, chipe Aqui é meu cunhado Então, gente, eu estava fazendo aqui um vídeo Todo mundo quer participar para poder entrar no vídeo A gente quer entrar no canal No canal Primeiramente, eu vou apresentar aqui, ó A mãe da noiva Essa aqui é a minha amiga Silvana O pessoal já conhece um pouco É, empresária Empresária Do ramo do restaurante Essa aqui é minha amiga Leila Esse aqui é o falador Você é de onde, do Espírito Santo? Não Você é de Vila Velha, né? Ilha dos Alhos, né? Você mostrou minha maquilhagem Eu sou procurado, rapaz Você mostrou minha maquilhagem Olha, está toda produzida Fabiano, nosso Fabiano Fabiano Pagodeiro, lá de Vila Velha Olha lá Aqui é a Rosa Olha o Naipe A prima dela E atrás de você é o nosso turma Olha lá O padrinho Cadê o padrinho? É o padrinho aqui, é o padrinho Ah, aquele ali é o noivo Olha 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 ele E aí, voltando à programação normal Voltando à programação normal Estamos esperando a noiva chegar O pai da noiva está com ela Ele quer trazer para cá Está chegando, né? Então, quase chegar Então, quando a noiva realmente chegar Aí, a gente mostra a entrada dela Está chegando Está chegando Então, é isso Meu look aqui, olha Uaaaaa Uaaaaa Olha só Testaram do visual, gente, olha Festa é festa, né? Temos para os vizinhos Então, já já Vocês vão conhecer a noiva Olha, já estamos aqui Ah, essa aqui é a mãe do noivo Está aqui, olha Ela é a mãe do noivo Olha, é um casamento português Com uma brasileira Que não é brasileira também, né? A Pamela já é portuguesa Já porque ela veio para cá com quantos anos? Seis Seis aninhos de idade Ela está ali chegando, tá, gente? Já mostro Aqui é tudo, meus amigos Olha Aqui tem uma mistura de portugueses Com brasileiros, olha O povo que está esperando O pastor Mário está ali Que é o pastor da igreja Que é onde eu frequento Ali é o pastor Mário De azul Ah, agora espera a noiva chegar O noivo está ali, olha Oi, João O João vai entrar com a mãe E que é a entrada Então eu te agradeço Toda a gente Eu te agradeço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto